Música Então, uma vez agora justificado e espero que sensibilizado da necessidade da abordagem da questão dos eventos adversos, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Simone Tenori, que irá falar um pouco mais especificamente, ou mais especificamente, dos eventos adversos mais comuns relacionados à terapia antirretroviral. Boa tarde a todos. Obrigada, Milva. Então, eu vou dar uma visão geral relacionada aos eventos adversos que foram principalmente relatados tanto nos estudos desses medicamentos, quanto na prática clínica, o que vem acontecendo e que aparecem em publicações posteriores. Então, nós temos um arsenal grande de nossa terapêutica antirretroviral. Nós temos muitos medicamentos, nós temos seis da classe dos inibidores de transcriptase reversa nucleosídeos, três não-nucleosídeos, temos oito inibidores de protease, um da classe dos inibidores de integrase e um da classe do inibidor de fusão. Então, totalizando, 19 antirretrovirais. Parece muito, mas na verdade não é tanto assim, porque existe muita interação entre esses medicamentos que, numa troca, isso diminui bastante o arsenal terapêutico. Então, as trocas de medicamentos, elas ocorrem por alguns motivos. Elas ocorrem por eventos adversos, às vezes elas ocorrem por comodidade posológica, então, para tentar facilitar a tomada de medicamento dentro da vida do paciente. Às vezes, chega um medicamento novo com menor número de comprimidos e com uma potência semelhante, a gente acaba trocando também por isso e, às vezes, a gente precisa trocar porque aquele esquema não está funcionando. Então, por resistência antirretroviral. Cada substituição dessa, independente de por que seja, ela acaba levando a uma diminuição desse arsenal de 19. Então, entre classes, a gente sabe que existem muitos eventos semelhantes, então, às vezes, a gente troca por um evento adverso e eu vou acabar queimando todos os outros porque vão ter eventos adversos semelhantes. E quando a troca é por falha, então, porque desenvolveu resistência ao antirretroviral, pior ainda, né? Porque a gente sabe que a resistência é cruzada dentro da classe e quando eu uso um, dependendo da quantidade de mutações do grau de resistência que eu tenho para aquele antirretroviral, eu acabo também limitando o uso dos demais. Então, quando se associa a troca por evento adverso ou por resistência, acaba que esse arsenal terapêutico diminui muito. Então, a gente precisa ser muito criterioso para realizar essas trocas, tá? Esses eventos adversos que estão na tela, de náusea, anorexia, cefaleia, alteração no paladar, mal-estar, são frequentes, muito frequentes, especialmente nas primeiras quatro semanas de uso de antirretroviral, mas geralmente eles não motivam troca, tá? Exatamente porque eles são passageiros. Então, o paciente é instruído de que isso pode acontecer, de que ele tenha um pouquinho de paciência, procure a gente caso esteja muito intolerante, mas que vai passar. Então, esses eventos iniciais, eles não motivam troca, exceto se isso começa a se prolongar muito, isso começa a repercutir na qualidade de vida dele, ou até na saúde dele. Mas, usualmente, eles não levam a tanto problema assim. Então, agora eu vou dividir por classe, né? Para desmiuçar um pouquinho de cada classe, de cada medicamento, quais são os principais eventos adversos e que geralmente vêm motivando as substituições. Então, na classe dos inibidores da transcriptase reversa, o AZT é um medicamento muito usado, mas que ele pode causar especialmente três eventos adversos, né? Ele pode levar à doença muscular, à miopatia, que causa dor muscular e muitas vezes você precisa trocar pela dor intratável do paciente. Não é um evento comum, mas é um evento descrito e que às vezes motiva a substituição. O AZT também, ele leva à toxicidade medular, então ele pode causar anemia, especialmente naqueles pacientes que estão iniciando o terapêutico antirretroviral, que estão com alguma outra infecção oportunista, com alguma medicação concomitante, que também causa anemia, muitas vezes a gente tem que trocar o AZT, porque não dá para trocar a terapêutica da infecção oportunista e acaba trocando pelo evento anemia. E a lipoatrofia, na verdade, ela faz parte de uma síndrome, que é a síndrome de lipodistrofia e que todos os antirretrovirais acabam causando, em algum grau, essa síndrome de lipodistrofia. Então, a lipodistrofia é uma remodelação da gordura, é uma redistribuição da gordura corporal, e aí ela pode levar à lipoatrofia, ou seja, perda de gordura em alguns pontos, especialmente na face, membro superior, membro inferior e região glútea, e também faz parte da síndrome de lipodistrofia o contrário, o acúmulo de gordura. Então, pode acumular em dorso, que é o que a gente chama de giba dorsal, e acumula também em abdômen. Muitas vezes, isso vem junto, então o paciente tem lipodistrofia na face, nos membros, e tem um acúmulo de gordura em abdômen. Isso leva a uma alteração estética, isso leva a uma alteração metabólica, incomoda muito o paciente, e eu acredito que hoje é o que mais vem motivando troca de antirretroviral, e vem motivando também muitos estudos, no sentido de buscar como melhorar, muita coisa já foi desenvolvida, como para manejo, como preenchimento facial, como algumas cirurgias plásticas, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Então, todos os inibidores de transcriptase reversa, eles causam especialmente a lipoatrofia, e é uma causa frequente de troca. E como eu falei, a maioria deles causam, um em maior grau, outro em menor grau, então, às vezes a gente substitui, mas sem muito sucesso, depois que o quadro já está instalado. Eu vou falar mais para frente, mas só para aproveitar a figura, o acúmulo de gordura está mais relacionado aos inibidores de protease, que eu vou falar para frente. Então, continuando, os análogos de nucleosídeos, a lamivudina é um medicamento presente, acho que em quase 99% dos esquemas terapêuticos, é muito seguro, raramente a gente tem efeito colateral relacionado à lamivudina, mas tem descrito. Tem descrito pancreatite e tem descrito neuropatia periférica. Então, aquele sintoma de dormência, de parestesia em extremidades, pode ser um sintoma da lamivudina, mas que raramente leva à troca antirretroviral. Gidanozina é um medicamento que atualmente é pouco utilizado, especialmente nos primeiros esquemas, a gente utiliza pouco, exatamente porque ela causa muito evento adverso e que acaba atrapalhando muito a vida do paciente. Então, ela pode levar láusia, vômito, diarreia, perda de apetite, também pode causar pancreatite. Então, quando a gente está associando medicamentos que causam pancreatite, a gente acaba ficando preocupado com isso e fica de olho e também pode causar a neuropatia periférica. Então, vocês veem que alguns sintomas, eles vão se somando. A didanozina, junto com a estabudina, que eu acho que é o próximo slide, é um dos que mais causam a lipoatrofia. Então, a estabudina, como eu falei, também é um medicamento que a gente vem usando cada vez menos e vem usando cada vez menos pela toxicidade dele. Como o antirretroviral, ele tem uma boa eficácia, mas infelizmente causa muita neuropatia, causa muita lipoatrofia e também pode causar pancreatite. Então, todos eles associados acabam levando a mais evento adverso e, como eu falei, se você tira, se você quer tirar o antirretroviral porque o paciente está tendo neuropatia, você está limitando, porque muitos outros também vão causar o mesmo evento. Então, essa troca precisa ser muito criteriosa. O abacavir já é de uma geração mais nova dos nucleosídeos, também é um medicamento seguro, mas ele tem uma reação que nos preocupa muito, que é a reação de hipersensibilidade. Ela não é comum, ela ocorre em 4% dos casos, mas ela pode levar a esses sintomas, né? De febre, de rachicutâneo, que geralmente aparecem nas primeiras seis semanas. Pode estar associado ou não à náusea, a vômito, diarreia, dor abdominal, dispineia, tosse, fadiga e mal-estar. Então, isso é uma síndrome, não vai aparecer tudo junto, às vezes aparece um, dois ou três. O medicamento precisa ser suspenso, no caso de suspeita de reação de hipersensibilidade ao abacavir, e não deve ser reintroduzido para o resto da vida do paciente. Então, essa primeira reação de hipersensibilidade, ela não é tão grave, mas ela precisa ser diagnosticada. Agora, se o paciente tem a reação de hipersensibilidade e você reintroduz o abacavir mais tarde, aí o paciente, sim, pode ter um quadro alérgico grave que pode levar ao óbito. Então, isso está muito claro na bula do abacavir, isso está muito claro na literatura, e isso precisa estar muito claro no prontuário, e aonde mais tiver dados do paciente que teve reação de hipersensibilidade, isso tem que ficar descrito para que, se esse paciente for para um outro local, ou se ele mudar de médico, a pessoa tem que estar informada de que ele não pode voltar a utilizar o abacavir. E o abacavir também, durante algum tempo, ficou muito associado a um risco aumentado de infarto do miocárdio. Apareceram alguns estudos mostrando que ele levava a mais infarto na população que já tinha um risco aumentado, então, em quem já tinha problema em coronar, em quem era fumante, obeso, hipertenso. Nos últimos anos, isso foi colocado um pouco em dúvida se ele realmente levava a risco, então, como ainda é uma dúvida, a gente está de olho, e na população de alto risco cardiovascular, a gente opta por tomar um pouco de cuidado com o abacavir. Tenofovir é um outro nucleosídeo muito usado atualmente, mas que tem levado à toxicidade renal. Então, ele causa um aumento de ureia e creatinina, a disfunção é no túbulo renal, então, ele leva a alterações ao exame de urina, com perda de proteína, e pode até levar a um quadro de diabetes insípidos. É um evento que tem nos preocupado, a gente está com busca ativa de toxicidade renal por tenofovir, e tem motivado também muita substituição, então, precisa ficar de olho, e isso precisa ser notificado, porque ainda na literatura saem artigos que não associam tanto, mas nos últimos anos, cada vez mais vem se associando à insuficiência renal ao tenofovir. E um outro efeito colateral de uso de tenofovir em longo prazo é a osteopenia e a osteoporose. Então, a gente sabe que ele leva a alteração óssea, leva a dor óssea, leva a dor articular, pode causar fraturas, e também é um evento que, agora que a gente já usa tenofovir há algum tempo, ele vem aparecendo cada vez mais, e precisa ficar de olho. Especialmente na população da terceira idade. Mudando, então, agora para os nonucleosídeos, efavirense, nevirapina e etravirina, o principal evento adverso dessa classe é o exantema, é a reação alérgica. Tanto pode ser leve, quanto podem levar a casos graves com síndrome de Steven Johnson e com necrose epidérmica tóxica. Particularmente, o efavirense, ele tem um efeito colateral que é exclusivo dele, que são as alterações do sistema nervoso central, que é tontura, sonolência, alguns pacientes têm insônia, dificuldade de concentração nas primeiras horas pós uso de efavirense, aumento da frequência de pesadelos, tem sonhos muito vívidos. é um evento muito comum, a gente explica para o paciente que ele pode ter isso e geralmente é passageiro. Agora, quando ele não é passageiro, quando ele se prolonga por mais de um mês, dois meses, ele motiva a troca de antirretroviral. E o efavirense também leva à dislipidemia, então, aumento de colesterol, de triglicerídeos e especialmente de triglicerídeos. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais da nossa preocupação com a dislipidemia. Então, só para mostrar, eu gostaria que ficasse na tela, a reação alérgica dos não-nucleosídeos vai desde os quadros leves, como essa foto maior à esquerda do vídeo, só com um rache, e que às vezes a gente consegue controlar sem trocar o antirretroviral, até quadros mais graves, com acometimento de mucosa, de conjuntiva, acometimento grave da pele, levando com bolhas. Então, quando chega nesse quadro, não tem jeito, precisa trocar. E aí, geralmente, isso inviabiliza o uso do outro, da nevirapina, ou se foi a nevirapina que causou, acaba inviabilizando o uso do efavirense e deixando a gente preocupado em relação à letravirina. O paciente que teve quadro grave com não-nucleosídeo, pode ter com todos eles da mesma classe. Uma particularidade da nevirapina é a hepatotoxicidade, que a gente pega com elevação de TGO e TGP. Então, é mais comum em mulheres, é mais comum em indivíduos que iniciam nevirapina com CD4 elevado, e mais comum também quem tem co-infecção com hepatite B e C. Em uso de nevirapina apresentando hepatotoxicidade, não dá para ficar esperando muito, acaba também levando a troca. Então, a gente precisa prestar atenção em quem vai usar a nevirapina para não evitar, né, que venha a ter a hepatotoxicidade. Os inibidores de protease, então, eles levam uma gama enorme de eventos adversos, né, como eu já falei, a deslipidemia, com alteração de colesterol e triglicerídeos, leva a síndrome de lipodistrofia, especialmente com acúmulo de gordura. Todos eles são hepatotóxicos, maior ou menor grau, então precisa prestar atenção. Intolerância gastrointestinal com essa classe é alta, precisa ter cuidado, explicar para o paciente, ajudá-lo a manejar essa intolerância. Em hemofílicos, o uso dessa classe aumenta o risco de sangramento, além de que é uma classe que tem muita interação medicamentosa, né, especialmente com rifampicina, para tratamento de tuberculose, assim como com benzodiazepínicos e anticonvulsivantes. Então, é uma classe muito usada, mas complicada de manejar quando aparece evento adverso ou quando você tem alguma doença concomitante que precisa ser tratada com medicamentos que interagem com ela, tá. Falando um pouquinho de cada um, os mais usados eu trouxe, então, o lopinavir, o principal evento adverso dele é a diarreia, né, é controlável, né, se o paciente conta para a gente que está tendo, que está incomodando, como é, a gente consegue conversar com ele e acertar com relação à alimentação e até com medicamento. E ele pode também levar ao quadro de diabetes, tá, resistência à insulina, diabetes, consequentemente, maior risco de infarto do miocárdio. O atazanavir, ele tem um efeito colateral que é muito próprio dele que é a ecterícia, tá. Então, ele leva a um aumento de bilirrubina, não é um problema hepático, né, na verdade, ele compete com a conjugação da bilirrubina antes desse processo dentro do fígado, então, não é um problema no fígado que o paciente ficou ectérico, mas, às vezes, isso incomoda o paciente, né, o fato dele ficar com a esclera amarelada, com a pele amarelada, como vocês podem ver nessa foto, comparando a mão do médico com a pele do paciente, isso incomoda e motiva a troca, né, eles falam, olha, está todo mundo perguntando se eu estou com hepatite, então, paciente ectérico acaba trocando. Uma coisa boa é que é uma particularidade só do atazanavir, então, a gente pode trocar para outro inibidor de protease sem nenhum problema e esse evento desaparece. E ele também está relacionado a cálculo renal, né, cristais de atazanavir no rim, levando à formação de cálculos, também, o único jeito é tirar o medicamento e substituir por outro, mas, como eu falei, também é uma particularidade dele e a gente consegue trocar por outros, tá. Os outros inibidores de protease, principais eventos adversos do fosamprenavir e do doronavir é o rastocutâneo, não é comum, é um evento raro, mas pode acontecer. O ritonavir, atualmente, ele é usado em dose muito baixa, porque ele está sempre acompanhando o outro inibidor de protease, mas ele, mesmo em dose baixa, leva à intolerância gastrointestinal, o paciente se queixa de náusea, de vômito, às vezes de diarreia, e a gente precisa controlar, porque, às vezes, não dá para trocar. Então, a gente precisa ensiná-lo a controlar e ajudá-lo. E o saquinavir também é um medicamento que leva à intolerância gastrointestinal. Então, como eu falei, hoje a nossa grande preocupação é com o risco cardiovascular, isso vem aumentando, a gente está vendo muito, a população HIV está vivendo mais, então está envelhecendo, e pela própria idade tem mais risco de ter doença cardiovascular, assim como temos novos casos de população já na terceira idade, que já adquirem o HIV com risco cardiovascular. Todos os medicamentos, em algum grau, levam à alteração de colesterol e triglicerídeos, os inibidores da transcriptase reversa levam a mais aumento de triglicerídeo, e os inibidores da protease levam a mais aumento de colesterol, mas, no final, isso se traduz em risco aumentado. Coloca essa imagem na tela, por favor. Então, vocês podem ver que há um depósito de gordura nas artérias, formando essa placa, que é o ateroma, e isso vai se traduzir em infarto lá na frente. Então, é uma preocupação, e em paciente que tem alto risco, acaba motivando a troca do antirretroviral. Rautegravir é da classe dos inibidores de integrase, tanto nos estudos clínicos, como no pós-marketing desse medicamento, ele parece muito seguro. Muito poucos relatos de descontinuação por evento adverso. Então, o que mais foi relatado até o momento foi cefaleia e uma elevação dessa enzima CPK, que é uma enzima muscular, mas, diferente do AZT, assintomática. Não leva a dor muscular, não se sabe muito bem o porquê, mas, até o momento, parece ser um medicamento bastante seguro. A infuvertida, que é o que a gente sempre chamou de T20 também, é um medicamento que é usado subcutâneo, no resgate, e só o principal evento adverso dele são os nódulos no local de aplicação. Então, a infuvertida tem hora para acabar, chega um momento em que o paciente não consegue mais ter aqueles nódulos tão dolorosos, imaginando que ele tem que aplicar de manhã e de noite, tem que fazer um revezamento, chega um momento em que ele não tem mais aonde aplicar, ele precisa fazer massagem, então, é um medicamento que hoje a gente vem usando cada vez menos, porque nós temos outros medicamentos para resgate, mais ele é usado, ainda, e o principal evento adverso dele são esses nódulos subcutâneos. Então, só para finalizar, sempre que a gente vai substituir um medicamento, a gente precisa parar para pensar, então, essa análise tem que ser muito criteriosa, de porquê que eu estou trocando, não é porque eu tenho 19 para usar, que eu vou tentar usar os 19, até porque não vai dar certo, e a gente, sempre que é evento adverso, a gente tenta controlar esse evento adverso, ajudar o paciente, especialmente no primeiro mês, segundo mês de tratamento, trazê-lo, conversar, às vezes ele não conta tudo para o médico, ele vai contar para a enfermeira, ele vai contar para o farmacêutico, e é importante, então, essa interação entre a equipe, esse trabalho multiprofissional, para ajudá-lo, às vezes ele não quer contar que ele está com muita náusea com aquele medicamento, e às vezes a gente consegue adequar com a alimentação, com o medicamento, e controla e evita a troca, às vezes a gente precisa adequar o estilo de vida dele, então, não foi conversado que ele trabalhava à noite, que ele fazia plantão, ou em supermercado, que trabalha 24 horas, ou porque ele é um enfermeiro, ou porque ele é um comissário de bordo, e inadvertidamente foi prescrito em favirense, e ele não consegue trabalhar, porque ele tem que ficar acordado à noite, e ele não consegue trabalhar, e às vezes isso não foi conversado dentro da, com o médico, e ele vai contar isso para uma outra pessoa, então, a gente precisa interagir muito com o paciente que está reclamando, porque às vezes a gente consegue readequar isso, tá? Outra coisa importante, e aí eu acho que é papel, tanto do médico, quanto do enfermeiro, quanto do farmacêutico, é discutir com o paciente, previamente, o que pode ter de evento adverso, né? Claro que a gente não vai falar tudo para ele, não vai falar a bula do medicamento, mas deixá-lo preparado para que algumas coisas vão acontecer, e que vão passar, né? E que se não passarem, a gente vai ter como ajudá-lo. Então, é um trabalho multiprofissional, fazê-lo aderir ao tratamento, para que a gente evite a resistência de retroviral, e evite ter que trocar por falha, e sempre que ele tem que ter esse canal aberto com a gente, com toda a equipe, para contar o que está acontecendo, para que a gente possa ajudá-lo, e evitar essas trocas desnecessárias. Obrigada. Obrigada, Simone, pela excelente explanação, pelo que vocês viram, realmente, com toda essa quantidade de eventos adversos, a gente tem muito trabalho pela frente, lembrando que é muito importante notificar, para que a gente realmente tenha os dados, do quanto eles estão ocorrendo, e que possa propor, a partir disso, ações em saúde pública, para lidar com esses eventos adversos. Nós voltaremos, nós faremos um intervalo breve, agora, para que todos possam esticar as pernas, e descansar um pouco, para aguentar a segunda leva da videoconferência. Enquanto isso, preparem as suas perguntas, que podem ser feitas, diretamente pelos polos, ou aqueles que estiverem assistindo, por streaming, pelo e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br Voltaremos em 15 minutos, então, e até lá. E aí E aí E aí E aí